Bom galera, o Frey ele aceitou, mas tá muito forte do meu orçamento, só o salário dele é quase maior que o meu orçamento pra salário. Vai levar todo o meu dinheiro pra ficar devendo ainda. Não dá certo não. Vou tentar uma ajustada aqui, pra ajustar aqui e ver se eu consigo diminuir o salário anual dele, pra ver se vem alguém, se não tá louco, não tem como não. Tem mais dois malucos aqui que ele achou, 28 anos, 87. Ó, idade, 29, aula produtiva. Opa, 88 de velocidade, isso que já ficou mais interessante. Precisa aqui, negociar, pediu transferência por um empréstimo por um ano. Não dá, tá ligado por um empréstimo, não sei se vai. Aí vão bem, hein? Aí vão bem, hein? Aí vão bem. Aí vão bem. Aí vão bem, hein? Aqui vão bem. Aqui vão bem. Aí vão bem. Obrigado.